Um traficante foi preso com craque maconha Aonde? Dentro de casa? Na praça? Não, em cima do pé de caju, rapaz, pelo amor de Deus Ei, caboclo do pé de caju Rapaz, ele ficava em cima do pé de caju lá no oi do pé de caju, viu? Lá em cima, na gaia mais fina Aí o que dava que esse doido tava fazendo lá em cima? Era a boca de fumo dele Era o ponto de venda de drogas lá em Parnaíba E a copa do pé de caju era usada como, ó, o mirante Ele era como... ele espionava todo mundo lá de cima Se vinha polícia, se vinha cliente Rapaz, que criatividade, rapaz Em Parnaíba, ele vendia maconha, se escondia no pé de caju e o demoção Um homem identificado por Eduardo foi preso pela polícia Sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas Um fato que chama atenção é que Eduardo usava um cajueiro Pra poder realizar o comércio do entorpecente Era a base central do Eduardo Um outro fato que chama atenção é que ele usava a parte mais alta do cajueiro Pra uma espécie de mirante De lá, ele conseguia observar, inclusive, a chegada da polícia Com ele, os policiais encontraram um rádio Que muito provavelmente ele fazia a comunicação com outros pontos de vendas de drogas Só que desta vez, não deu tempo o Eduardo monitorar os policiais A equipe chegou e acabou encontrando o Eduardo com drogas A gente tinha informação aí, passada pelos nossos colaboradores Na qual nos informava que ali na região do Planalto, debaixo de um pé de cajueiro Havia uma intensa traficância, inclusive, com os elementos utilizando arma de fogo E hoje, após a gente descobrir o Mocó, onde eles faziam a venda de entorpecente Nós encontramos aí um garoto Ele, no primeiro momento, tentou mentir pra gente falando que era menor de idade Mas descobrimos agora que ele, na realidade, é maior de idade E tava lá vendendo entorpecentes, né Nós vimos lá todo um cenário criado Pra que eles possam ter o mínimo conforto possível Pra fazer a venda de entorpecente E encontramos lá com ele 59 porções de crack 36 porções de substância análoga à maconha, né Dinheiro trocado, radiocomunicadores Porque nós tínhamos também a informação de que Havia uma comunicação intensa entre eles, né No momento em que aparecia alguma viatura da polícia militar Ou da polícia civil Enfim, o certo é que eles tinham todo um esquema Na qual eles faziam essa traficância na região ali do Planalto Na delegacia, Eduardo confessou que a droga era dele Segundo ele, há vários dias ele estava realizando o comércio do entorpecente Essa droga aí de quem é? Barre do Milão Você tava fazendo o que lá no local? Barre, eu tava vendendo Você tava comercializando? Eu tá Vende já há muito tempo? Não Primeira vez, né? É E esse rádio aí? Esse rádio eu não sei não E a história do cajueiro lá, como é que era? Subi lá no cajueiro pra... Não sei não, porque eu não subi lá não Era um milhante? Era um milhante? Só a droga que era sua, né? Eduardo agora está nas mãos da justiça Segundo as informações, ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas Já aqui com ele, os policiais encontraram crack e maconha Além de uma quantidade em dinheiro Eduardo está à disposição da justiça Aguardando aí a passagem dele para a penitenciária lista da cidade de Parnaíba E aí